GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. A Mauri, taca nos pauzinhos, Mauri! Uou! Sucesso nosso! Ao vivo de casa Quando ela chega e começa a balançar, o povo fica parado e já começa a ter de olhar. Essa menina, ela é uma coisa louca, quando vem dançar no palco, vem com água na boca. E sua sainha é bem curtinha, os marmães estão olhando, querendo ouvir. E sua sainha é bem curtinha, os marmães estão babando, querem ver sua facinha. Eu quero, quero ver o balançado da sainha, eu quero, quero ver a cor da sua facinha. Eu quero, quero ver o balançado da sainha, eu quero, quero ver a cor da sua facinha. Eu quero, quero ver a cor da sua facinha. Eu quero, quero ver o balançado da sainha, eu quero, quero ver o balançado da sainha. Eu quero, quero ver o balançado da sainha, eu quero, quero ver o balançado da sainha. Eu quero, quero ver o balançado da sainha. Eu quero, quero ver o balançado da sainha, eu quero, quero ver a pancada dos pauzinhos. A Mauri rasgando tudo, olha. Uou! Abraço Neida Maceno, divulgando Juário Oliveira e a Mauri nas teclas por todas as retenções da Bahia. Ô, retenção! A galera de Salvador aí, ó, divulgando a nossa música aí na Rádio Alternativa em Salvador. Uou! 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 Te amar até morrer Se inscreva no canal Tito de divulgações no YouTube Só com você Como um portão lindo nosso amor De repente tudo se acabou Eu não sei o que fazer Sem você Venha me tirar da solidão Tô sofrendo muito sem você Eu te peço por favor Volte amor Volte amor Volte amor Por favor Volte amor Volte amor Volte amor Por favor Uou Apaixonada demais Ju, Ariel, Terapia, Maurinas Rasga, rasga, na hora Sabe que eu te amo, meu amor Volte por seus braços, por favor Eu quero sentir o teu calor Eu quero Prometo não fazer você sofrer Quero te amar até morrer Quero ser feliz só com você Só com você Como um portão lindo nosso amor De repente tudo se acabou Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Sem você Venha me tirar da solidão Estou sofrendo muito sem você Eu te peço por favor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Por favor Volte amor Volte amor Volte amor Por favor Sucesso nosso Juarinho Oliveira A Mauri nas teclas, hein Alô, Botumorã Um abraço pra galera de Boa Sorte na Bahia Pessoal de Olho d'Água de Dentro Alô, Seu Miguel Alô, Romado Dilma, aquele abraço, hein Romado Chico, valeu Uou São Paulo, 11, 9, 6, 5, 9, 4, 39, 48 Leva esse show pra sua cidade Adriano Nascimento, abraço, valeu Adriano Você gosta dessa, né? Comigo era só mufuca Com ele era só camarote Na torça tava recusado E o do homem era ilimitado Falando assim, carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse disto amado? Ele importa o que tá tudo O mundo que ele volta aos pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Juarinho Oliveira Andando de gozinho Comendo o espetinho Eu tenho o meu valor Pra ter os meus carinhos Eu não preciso comprar o teu amor Oh, oh, oh É o cara que cuida dos nossos documentos Adriano Nascimento Adriano Nascimento, derrima Eu não preciso comprar os meus carinhos Eu não preciso comprar o teu amor Oh, oh, oh Lagoa de água dos costas Lagoa de água dos costas O nome da cachorra de água dos costas O nome da cachorra que eu dei de presente Pra que cuidar? Pra que? Deu nisso Assim Minha mulher tem uma cachorra Coisada nascer Moça Coisada 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 Joia É o cara 나�al Deu nisso Moça Coisada Eu vou Atlântica E quê Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Vou dando nada da mulher, tá na cachorra toda hora Eu vou pegar na bunda, eu vou meter o pau Vou meter o pau, vou meter o pau Vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Vou dando nada da mulher, tá na o quê? É o tempo todo que a cachorra vai pro shopping, né? A cachorra vai na praia, leva Tá insustentável, hein? Minha mulher tem uma cachorra que chama na bunda Aonde ela vai, na bunda ela leva Eu já perdi a paciência com essa mulher Não guarda nada da cachorra, nem o larga do seu pé Ainda diz pra mim que foi seu melhor presente Que ela ganhou no dia do casamento Ganhar uma na bunda foi a grande emoção Seu melhor presente que ganhou distribuição Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Vou meter o pau, vou meter o pau Vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Vou dando nada da mulher, tá na bunda toda hora Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Vou meter o pau, vou meter o pau Vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Vou dando nada da mulher, tá na bunda toda hora Eu vou oferecer pra gente, tá na bunda É só homem pra curar aqui, na bunda eu tô Na bunda eu tô Na bunda do meu prazer Isso aqui é Vou pegar na bunda e vou juntar pra fora Cozada. Nada, na mulher tá com a bunda toda hora Vou pegar na bunda e vou juntar pra fora Vou pegar na bunda, não pega no pau Pestei no pau na bunda Vou pegar na bunda e vou juntar pra fora Cozada. Nada, na mulher tá Dom Bora, moro aí, resga Uou, show Leve esse show pra sua cidade Alô, retenção Bahia Abraço pra galera daí Uou Sucesso novo, hein Juarito Oliveira Sim, na hora Composição Juarito Oliveira Mais um presente que Deus me deu Amém Uou Ao vivo A Mauri nas pétalas Arrasando tudo Aqui ninguém da mole Aqui o couro come O salão está lotado Só tem mulher pra cada homem Aqui ninguém da mole Aqui do couro come O salão está lotado Só tem mulher pra cada homem Pensi no bicho bom Só que eu não aguento Só dou vontade de manovir Ficar no pensamento Pensi no bicho bom Só que eu não aguento Toda vontade de manovir Pensi no bicho bom Aqui ninguém da mole Aqui o couro come O salão está lotado Só tem mulher pra cada homem Aqui ninguém da mole Aqui o couro come O salão está lotado Só tem mulher pra cada homem E todas elas estão querendo Mas eu não posso dar Vucu 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 Toda hora sem parar Todas elas estão querendo Mas eu não posso dar Vucu 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 Toda hora sem parar Vucu 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 Toda hora sem parar É bucu 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 toda hora sem parar Assim que a dia tá difícil de aguentar É bucu 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 toda hora sem parar É bucu 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 toda hora sem parar É bucu 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 toda hora sem parar Assim que a dia tá difícil de aguentar Sucesso nosso Ao vivo, mais um, mais um Rivo Aqui ninguém dá mole Aqui o couro com o meu salão Está lotado, só tem relevo a cada homem Aqui ninguém dá mole Aqui o couro com o meu salão Está lotado, só tem relevo a cada homem Esse é um bicho bom, só que eu não aguento Sou doutor de uma, não vive caro pensamento Esse é um bicho bom, só que eu não aguento Sou doutor de uma, não vive caro pensamento Aqui ninguém dá mole Aqui no ouro, vasto e salão está lotado da mulher pra cada um Aqui ninguém dá mole Aqui no ouro, vasto e salão está lotado da mulher pra cada um E todas elas tão querendo, mas eu não posso dar Vucu, 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 toda hora sem parar Assim gatinha tá difícil de agotar É buco, 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 toda hora, sem parar É buco, 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 toda hora, sem parar É buco, 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 toda hora Agora Maurinho vai rasgar as teclas, bora! Uh, oh! Ao vivo! Sucesso nós! Xê! Uh, oh! Júlio Oliveira e a Maurinho nas teclas, diretamente de casa É nóis, que heróis! Bora! Ao vivo! Redenção Bahia! Abraço, gente, aí! Tá vendo aí, ela já tá falando Se tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco, ela tá em costão Sabia que sou louco e sem coração Quando me liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, ela briga comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ao vivo Sem frescura de estúdio, Amaury Ao vivo Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco, ela tá em costão Eu sou louco, sabe que sou louco e sem coração Mas quando eu liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, ela briga comigo Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela... Juá e Oliveira Pra ficar o quê? Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ao vivo Abraço essa galera que tá Arrochando o nó aí embaixo, ó Uou! Juário Oliveira e Amaury nas teclas Alô, Macaúbas Bahia Alô, retenção da Bahia Pessoal de Salvador aí, ó Tocando nossas músicas na Rádio Alternativa de Salvador Valeu! Uou! Show! Juário Oliveira e Amaury nas teclas O nome dele é Juário Oliveira e Amaury nas teclas Uou! Bora seu pedro, bora seu pedro Segurança do Laramara Abraço! Ao vivo! Uou! O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá desbilhotando Você não dá as caras Você deu paz e eu pedi a play Eu te respeito, mas faz mais de um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra você me fez passar E por coroa o que que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pros meus pais Não vai ter Norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pros meus pais Que a Norinha não vai ser Norinha mais O meu cachorro tá te procurando Sua vizinha tá desbilhotando Você não dá as caras Você deu paz e eu pedi a play Eu te respeito, mas faz mais de um mês E a casa tá sem graça Olha que barra você me fez passar E por coroa o que que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pros meus pais Não vai ter Norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pros meus pais Não vai ter Norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pros meus pais Não vai ter Dourinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe? O que que eu digo pros meus pais? Que a Dourinha não vai ser Dourinha mais Pet Artesanato, é o nome dele, hein? Ao vivo, Juana Oliveira Pet Artesanato lá no Facebook, galera Compartilhe a página lá Abraço Marquinhos Vão de veludo Leve esse show pra sua cidade Juari Oliveira, a Maurinas Teclas São Paulo, 11983093401 Arruma suas malas que eu vou tirar Você me veio daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desentrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Ai meu pai Parece que tá falando Ai meu pai, né Maurício Ai meu pai É isso? Pode arrumar as malas que eu vou tirar Você me veio daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desentrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E ela grita assim Ai meu pai Ai Ai meu pai Ai meu pai Ai meu pai É isso, filho? Bacuça do caramba, sou CD promocional Gil Arion Oliveira Uou! A Maury das Teclas O que tá acontecendo com o Jubileu, menininho? Eu não acredito, não É mais um sucesso nosso! Uou! É bola, 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 quero ver você dançar É bola, 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 quero ver seu rebolado É bola, 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 vai descendo até o chão Joga os braços pra cima e bate na palma da mão É bola, 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 quero ver você dançar É bola, 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 quero ver seu rebolado É bola, 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 vai descendo até o chão Joga os braços pra cima e bate na palma da mão É bola, 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 quero ver seu rebolado É bola, 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 vai descendo até o chão Joga os braços pra cima e bate na palma da mão Joga os braços pra cima e bate na palma da mão Joga os braços pra cima e bate na palma da mão Tão falando que eu vou me dar mal se eu ficar com você Já mandaram dizer, pra eu tomar cuidado Tão falando aí que você não respeita ninguém E só quer se dar bem, mas não tô preocupado Pode vir do seu jeito, com todo o seu defeito E quero pra mim, pois ninguém é perfeito O mundo explodou, só quero te amar Deixa o povo falar, ninguém tem nada a ver Só uma gente que sofre, que mente, que não quer me ver feliz com você Só dá nós dois, eu e você No nosso amor, ninguém vai se meter Só dá nós dois, eu e você No nosso amor, ninguém vai se meter Tão falando que eu vou me dar mal se eu ficar com você Já mandaram dizer, pra eu tomar cuidado Tão falando aí que você não respeita ninguém E só quer se dar bem, pois não tô preocupado Pode vir do seu jeito, com todo o seu defeito Te quero pra mim, pois ninguém é perfeito O mundo explodou, só quero te amar Deixa o povo falar, deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver É só uma gente que sofre, que mente, que não quer me ver feliz com você Só dá nós dois, eu e você No nosso amor, ninguém vai se meter Só dá nós dois, eu e você No nosso amor, ninguém vai se meter Só dá nós dois, eu e você Só dá nós dois, eu e você No nosso amor, ninguém vai se meter Ao vivo De casa Promocional Gil Maria Oliveira e Maurinas Tecla Leve esse show pra sua cidade Águia Master Divulgação e CD Alô Águia Master, abraço Se inscreva no canal dos rapazes lá em frente Uou Tchau Eu vou buscar no fundo do baú Porque eu gosto, pai Eu acho bom demais Abraço pra galera do Norte de Minas Gerais Alô, Rick Alme Produções A madrinha levou pra Bahia Ó, madrinha, manda Tá se agarrando, se esvegando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora, quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esvegando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora, quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Um agarrado, beija, beija, vai e vem No meio do povo, no cantinho da parede No balanço de uma rede, tudo entra muito bem Depois do tempo tudo fica diferente É um ralado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais que ir lá, tudo fica a recordar Tá se agarrando, se esvegando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora, quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esvegando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora, quer de novo É namoro novo Rasgando tudo a maurinha Eu quero ver essa galera se esfregando aí Curral em minha Bahia Bora Alô, Batumorã Abraço pra galera aqui Do norte de Minas Gerais Alô, Chapadão do Sul Alô, Goiás Alô, Batumorã Lá com a daga dos corpos assim, ó Tá se agarrando, se esfregando, tá contando É na mão novo, é na mão novo Em todo canto, toda hora quer de novo É na mão novo, é na mão novo Tá se agarrando, se esfregando, tá contando É na mão novo, é na mão novo Em todo canto, toda hora quer de novo É na mão novo, é na mão novo Todo começo é a louça a todo lado Um agarrado, beija, beija, vai e vem No meio do povo, no cantinho da parede No balanço de uma rede, tudo entra muito bem Depois do tempo tudo fica diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Já dancei bastante aí, menino Uou! Apaixonado é demais, hein? Tudo aqui é o outro? Eu? Tudo aqui, tudo aqui é feito E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E eu não te escuto mais, você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Joaria Oliveira, promocional A Mauri nas teclas, rasgando tudo A Loba do Porão Ai, galera apaixonada daí Apaixonada demais, hein Leve esse show pra sua cidade Juari Oliveira Juari Oliveira e a Mauri nas teclas, matando de paixão, hein Fico na espera, pra você e você vem A noite é muito louca, mas tá tudo bem Só falta você e você vem O tempo é inimigo, corre devagar Com a vontade louca de me encontrar E te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Que não existe outra mulher pra mim Onze e meia, eu só na espera meia noite Isso já era uma da manhã Você me apareceu Um e meia, que felicidade, duas horas Mas a saudade com três da manhã Hoje eu vou te amar pra valer Fico na espera, pra você e você vem A noite é muito louca, mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo, corre devagar Tão a vontade louca de te encontrar Te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Que não existe outra mulher pra mim Onze e meia, eu tô na espera meia noite Isso já era uma da manhã Você apareceu Um e meia, que felicidade, duas horas Onze e meia, eu tô na espera meia noite Isso já era uma da manhã Você apareceu Um e meia, que felicidade, duas horas Mas a saudade com três da manhã Hoje eu vou te amar pra valer E você vai te amar pra valer E você vai te dar uma doação Que isso ainda é uma doação Mas a saudade com três da manhã E você vai te amar pra valer E você vai te amar pra valer Você vai te amar pra valer Essa marcaram a vida de vocês, hein? Uou! Jumarinho Oliveira A Mauri das Teclas Ô paixão! Sei Que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei Que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei Que o meu trabalho me esconde De você e de todos E gosto de ser E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Uou! Rasgando tudo a Mauri A Mauri vai matar alguém do coração ainda Que paixão, menino! Uou! Apaixonada demais Sei Que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei Que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Pra dedicar a você Sei Que o meu trabalho me esconde De você e de todos E gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Rasgando tudo a Mauri Ao vivo Abraço a galera do bar Do Zé de Osana Alô Zé Alô Terezinha Aquele abraço aí Alô Cabeça do Porco Julião Uou! Jualinho de Velha A Mauri Nas teclas Proporcional Leve esse show Pra sua cidade São Paulo 1198309 3 4 0 1 Essa marcou Tempo, hein? Uou! Show! Abraço a Tinto Divulgações Alô Tinto Pessoal aí da Bahia Divulgando nosso trabalho Nas redes sociais No Youtube Se inscreva no canal Do Tinto Divulgações Abraço a Tinto Ao vivo Jualinho de Velha A Mauri Nas teclas Não é bem como você pensa Esse sentimento Pode ser verdade A Mauri Nas teclas Mas essa palavra secreta Tá causando Entre aditualidade Não quer se entregar Um novo Sem medo De quebrar a cara Me tendo Ele me fez sofrer Mas por favor Não me compara Tá com o trauma De se entregar Porque sou eu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu A Mauri A Mauri Nas teclas Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Eu sou eu João Julio Oliveira E a Mauri Nas teclas Falou Lágua da Água dos Costas Eu sou eu 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 Apaginado de maio Lágua de amor Escuta o meu coração Por favor Eu sou eu 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 Tem eu Volta pelo amor de Deus Ao vivo! É paixão demais! Leva esse show pra sua cidade Apaixonada demais, hein? Juari Oliveira E a Maurina Asteclas, hein? Matando a galera de paixão! Ué! Volta pelo amor de Deus Juari Oliveira E a Maurina Rádio Alternativa De Botuporana, Bahia Alô, Jean Leão Jean gosta dessa música pra caramba, hein? Então, bora, Jean! Presta aí, hein? Sucesso nosso, hein? Juari Oliveira e a Maurina Asteclas Ontem eu sonhei com um anjo Com um anjo Ele veio para me falar Para me falar Linda frase de amor Que jamais ouvi na vida Falou de amor, falou de esperança Temos tanto lutar O que a gente avança Não preocupar com o nosso futuro É algo seguro Guardado em suas mãos Oh, meu anjo No meu sonho tem me ver Oh, meu anjo Ainda espero por você Oh, meu anjo Ainda espero por você Sucesso nosso Sucesso nosso Apaixonado demais, hein? Ao vivo De casa Leve esse show pra sua cidade Juari Oliveira e a Maurina Asteclas Para me falar Para me falar Muitas frases de amor Que jamais ouvi na vida Falou de amor, falou de esperança Temos tanto lutar O que a gente avança Não preocupar com o nosso futuro Isso é algo seguro Guardado em suas mãos Oh, meu anjo No meu sonho tem me ver Oh, meu anjo Ainda espero por você Oh, meu anjo Ainda espero por você Oh, meu anjo O meu sonho tem me ver Ao vivo Pra se apaixonar Taca nos pauzinhos São Paulo 11 98309 3401 Rodando o Brasil inteiro, hein? Juari Oliveira e a Maurina Asteclas Uou Sucesso nosso Alô, Batuporã Alô, Juarez Tinha Leão Saltando ao vivo aí Na rádio de Batuporã Abraça a galera daí Bora Sucesso nosso Rasga, Mauri Eu vou dizer o que o baiano gosta Baiano gosta de um bom axé Baiano gosta de água de cor Baiano gosta de acarajé Eu vou dizer o que o baiano gosta Baiano gosta de um bom axé Baiano gosta de água de cor Baiano gosta de acarajé A Bahia é só alegria À noite também um dia Quem disse que o baiano gosta de macumba O baiano gosta mesmo é de fazer folia A Bahia é só alegria À noite também um dia Quem disse que o baiano gosta de macumba O baiano gosta mesmo é de fazer Ah, ah, axé Ah, ah, acarajé Ah, ah, acarajé Aquaricô Isso deixa o baiano louco Ah, ah, axé Ah, ah, acarajé Ah, ah, acarajé Isso deixa o baiano é maluco, Maurício Rasga, rasga Bora, leca, bora, leca Abraça aí a galera Alô, Deli Deli Abraça Eu vou dizer o que o baiano gosta Baiano gosta de um bom axé Baiano gosta de aquaricô Baiano gosta de acarajé Eu vou dizer o que o baiano gosta Baiano gosta de um bom axé Baiano gosta de aquaricô Baiano gosta de acarajé Ah, ah, axé Ah, ah, acarajé Ah, ah, acarajé Ah, ah, acarajé Isso deixa o baiano louco Ah, ah, axé Ah, ah, acarajé Ah, ah, acarajé Ah, ah, acarajé Isso deixa o baiano louco Na Bahia é só alegria À noite também um dia Quem diz que o baiano gosta de matruba O baiano gosta mesmo de fazer folia Na Bahia é só alegria À noite também um dia Quem diz que o baiano gosta de matruba O baiano gosta mesmo de matruba Quem diz que o baiano gosta de matruba O baiano gosta mesmo 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 de matruba O Uru Ará do Pará Aquele abraço a galera da E Alô Belém do Pará Alô Guanyambi Vitória da Conquista Aquele abraço Essa aqui foi oferecida Para seu pai Leca E seu esposo Didinha A Adélio Xieira também gosta Alô Adélio Xieira Abraço Estou sozinho, coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos seus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro sem ter minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o amor que falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro sem ter minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Juarinho Oliveira Juarinho Oliveira e a Maulina Sintecmas Reza, Maulina Abraço, minha irmã Nenê da Bahia Alô Zezinho Terezinha Abraço aí Nesta vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei se esse é isso que eu mereço Não sei que só é você que mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro sem ter minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro sem ter minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Rascando tudo a Maulina Sintecmas Juarinho Oliveira Promocional Bora Terezinha Bora Zé Abraço aí O pessoal do Barro Zé Em Lágua da Água Descosta Alô Gilson Abraço a galera do Barro Jusso aí Lágua de Água Descosta Juarinho Oliveira A Maulina Sintecmas Rasga Vou buscar no fundo do baú Rasgando tudo a Maulina as teclas Conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o tchan Te Me BM Deu em baudinho Deu em cima, pé ou embaixo Na dança do chaco E na garrafinho Deu uma raladinha É場 Agora o Juarinho Mostra pra vocês A dançador cante дум pequ consumo de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, agora mexe gostoso Balançando a budinha, bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Balançando a budinha, agora mexe Mexe, mexe, mãe, agora mexe Balançando a bobocinha, agora mexe Mexe, mexe, mãe, agora mexe Balançando a bobocinha Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai descendo embaixo, vai mexendo gostoso Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai descendo e baixo, vai mexendo gostoso Agora mexe, mexe, mexe retainha Agora mexe, não tem que tomar Conheci uma menina que veio do sul Pra do céuosticando do chuchuchu Deu em cima, deu em bate, na dança do tchaca E na garrafinha deu uma raladinha Agora a juarinha passa pra vocês A dança do bumbum pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Agora mexe gostoso, balançando a budinha Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Agora mexe gostoso, balançando a budinha Agora mexe, mexe, maninha, agora mexe Mexe, mexe, agora mexe Mexe, mexe, maninha, agora mexe Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai descendo embaixo, vai mexendo gostoso Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai descendo embaixo, vai mexendo gostoso Vai no sapatinho, vai É mexendo gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai Bem gostosinho Tá sacanagem Vai no sapatinho, vai É mexendo gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai Se joga, se joga, se joga Rasgando tudo a Maurina Azteca ao vivo Promocional Juaria Oliveira e a Maurina Azteca Uou! Fora, Luciano! 1, 2, 3, 4, 5! Juaria Oliveira e a Maurina Azteca Zé do rock cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai no forró Zé do rock cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai no forró Tadinho, ela vai bonitinho Passa a pula, rola e mexe, ela faz requebradinho Tadinho, ela vai bonitinho Passa a pula, rola e mexe, ela faz requebradinho Acho que é melhor tu ver direito, Zé A sua nega leva jeito, Zé É pra ninguém montar defeito Com o corpo dessa mulher Acho que é melhor tu ver direito, Zé A sua nega leva jeito, Zé É pra ninguém montar defeito O corpo dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira mulherada Cochichando, homem falando besteira E nessa brincadeira Vai a noite inteira mulherada Cochichando, homem falando besteira Luciano Luciano Meu irmão, eu gosto dessa pra caramba, hein? Vai, Luciano Abraço, Rosa E o outro, eu gosto dessa pra caramba, hein? Juro que a mulher dele não vai no forró Zé do Ronk Cada dia tá pior Juro que a mulher dele não vai no forró Tadinho, ela vai bonitinho Passa a pula, rola e mexe, ela faz requebradinho Tadinho, ela vai bonitinho Passa a pula, rola e mexe, ela faz requebradinho Acho que é melhor tu ver direito, Zé A sua nega leva jeito, Zé É pra ninguém botar defeito No fogo dessa mulher Acho que é melhor tu ver direito, Zé A sua nega leva jeito, Zé É pra ninguém botar defeito No fogo dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira mulherada Cochichando, homem falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira mulherada Cochichando, homem falando besteira E nessa brincadeira vai a noite inteira Mulherada cochichando, homem falando besteira Nessa brincadeira vai a noite inteira Mulherada cochichando, homem falando besteira É, pensa Mas amanhece mesmo Uou Ao vivo De casa Oferecido pro meu irmão Luciano Vai Luciano Uou Jorinha livre e a maioria das teclas Ravigando Chu 11-6-594-3948 Eu não acredito não É mais um sucesso nosso Uou É bola, bola, bola Quero ver você dançar É bola, bola, bola Quero ver seu rebolado É bola, bola, bola Vai descendo até o chão Joga os braços pra cima e bate na palma da mão É bola, bola, bola Quero ver você dançar É bola, bola, bola Quero ver teu rebolado É bola, bola, bola Vai descendo até o chão Joga os braços pra cima e bate na palma da mão Se você não rebola Eu vou chamar Que o macho Pra ter de ser o braço E fazer tu rebolado É bola, bola, bola Quero ver você dançar É bola, bola, bola Quero ver teu rebolado É bola, bola, bola Vai descendo até o chão Joga os braços pra cima e bate na palma da mão Mexe para o lado Mexe para o outro Dá uma tremida na budinha Deixar um namor de louco Mexe para o lado Mexe para o lado Dá uma tremida na budinha Deixar um namor de louco Alô, seu Pedro Alô, seu Pedro Alô, seu Pedro Ó, ao vivo Promocional É bola, bola, bola Quero ver você dançar É bola, bola, bola Quero ver teu rebolado É bola, bola, bola Vai descendo até o chão Joga os braços pra cima e bate na palma da mão É bola, bola, bola Quero ver você dançar É bola, bola, bola Quero ver teu rebolado É bola, bola, bola Vai descendo até o chão Joga o braço pra cima e bate na bola da mão Se você não rebola, eu vou chamar aqui um macho Pra te deter o braço e fazer tu rebolar É bola, 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 quero ver você dançar É bola, 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 quero ver teu rebolado É bola, 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 vai nascer no teu chão Joga o braço pra cima e bate na tomada, mano Mexe para o lado, mexe para o outro Tão atremida na fundinha, deixa uma mão de louco Mexe para o lado, mexe para o outro Tão atremida na fundinha, deixa uma mão de louco Diretamente de lá Lagoa de Água dos Costas É nóis, que heróis Alô, neném, que me abraça, meu Zezinho Taís Alô, Zé, alô, Turezinha Tonho de Mia, que me abraça Tonho de Mia